Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos testar várias mini faquinhas, dá uma olhada nisso aqui, que negócio da hora. Tô com todas as faquinhas aqui, primeiro eu vou fazer um review delas né, antes da gente começar a destruir umas coisas como sempre, filmar em super câmera lenta. E dá uma olhada que da hora essas faquinhas. Pessoal, ela vem com um coldrezinho aqui ó, essa aqui é uma das mais daoras ó, um mini cutelo. Olha só, ele tem um acabamento, não sei como é que chama isso aqui, esse aço damasco, mas ele tem um detalhe aqui, tá vendo ó? Olha só o tamanho disso, e o mais interessante ó, é que elas vem com esse buraquinho aqui pra você colocar aquelas argolas e colocar num chaveiro, num pingente, como essa aqui ó. Vou aproveitar que eu já peguei ela, vou mostrar ela também. Olha só o tamanho disso aqui, tamanho de uma unha. Nunca vi uma faca tão pequena na minha vida. Olha isso aqui. Ih, o negócio é afiado viu? Dá uma olhada, vamos ver se a gente consegue fazer uma depilaçãozinha aqui ó. Não sei se tá dando pra ver nesse sol, mas tá arrancando tudo aqui. Bonitinha demais, olha isso. Essa aqui eu acho que é bem parecida com a outra. Tem um detalhe aqui na lâmina, não sei se tá dando pra ver no sol. Ó, só pra vocês terem noção, tá aqui um bique pequeno. Olha só o tamanho disso. Deve ter nem dois centímetros essa faquinha, completa. Essa aqui é muito louca ó. Tem uns detalhes aqui, parece aqueles negócio turco. Não sei qual que é o nome dessa faquinha, parece um mini machetinho ó. Deixa eu ver se essa aqui vem afiando aqui. Nossa, afiada pra caramba. Aí tem essa que é bem, é idêntica a essa outra só que não tem aquele detalhe na lâmina ó. Muito louco. Essa aqui ó, tem a lâmina mais forte de todas. Você vê que ela já é, tem um diâmetro maior aqui no ferro. E agora pra finalizar, essa aqui é famosa na internet hein. Tem uma mini carambite, olha isso aqui que da hora. Que louca. Essa aqui eu já usei ali pra abrir uma embalagem de alguma coisa. Vou fazer um teste aqui nessa revista, vamos ver se o negócio corta. Ó, atravessou, foi tudo. Feito o nosso review aqui de todas as mini faquinhas, vamos agora testar elas na prática né. Bom, agora vai começar a parte que vocês gostam né. Vamos começar a destruir as coisas, sabonete, umas frutas. Tentar estourar essa lata de desodorante, bexiga de água. E opa, olha só o que nós temos aqui. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink. Nosso patrocinador oficial, essa marca de bebidas energéticas. Faz esse energético aqui, que não tem açúcar, não tem corante, não tem caloria, não tem carboidratos. E além de tudo, é bom pra caramba. Lembrando que todos vocês aqui do Baroni Lab tem 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Com esse cupom que está aparecendo na tela e muita gente pergunta, ainda não vende nos supermercados, nas lojas do Brasil. Por enquanto, só no site deles nos Estados Unidos. Mas em breve, está aí em todos os supermercados do país. E é isso, muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E bora destruir umas coisas com as mini faquinhas. Agora vamos fazer aquela cena clássica. Eu já estou estático aqui ó, porque a câmera lenta está enquadrada bem na bexiga. Vou usar a nossa mini carambite. Vamos fazer um rasgo nessa bexiga e mais por câmera lenta. Para aí, para aí. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos cortar umas coisas aqui só para testar a lâmina das faquinhas. Coisas que não precisa da câmera lenta. Depois a gente vai estourar esse desodorante. Temos mais uma bexiga. Uma gelatina que eu acho que vai dar para pegar uma imagem bem legal também, super câmera lenta. Sempre bom ter uma faquinha para abrir a embalagem, né? Eu pelo menos. Já viu aqueles vídeos satisfatórios de sabonete? Nossa, bom esse sabonete, hein? Eu estou destruindo o negócio. Bom, sabonete sem muita dificuldade aqui para nossa laminazinha. Dar uma uvinha. Sabe como é, né? A uva é uma refeição muito grande. Você precisa fracionar ela para consumir, ó. Aqui você precisa preparar o jantar para o seu hamster. Olha lá. Ficou bonito, hein? Rodelinha? Fazer drink? Tá rachando o bico aí, Bach? Preparar o jantar para o hamster? Porra, cara. Estou em Jureirei aqui com um monte de maluco que vivem da internet. Os caras estão assistindo aqui. Estão rachando o bico, pô. Tipo de coisa que a gente faz nesse canal. Com uma mini faquinha preparando o jantar para o seu hamster. O cutelão aqui está aprovado. Essa aqui mesmo, ó. Do chefe. Ó. Vacilar vai o dedo. Fácil. Mole, mole. Nossa, esse aqui é tão grande que nem... Vou testar uma outra. Eu olho o tamanho disso e o tamanho da língua. Acho que a maior utilidade disso aqui é abrir embalagem mesmo, viu? Sempre bom ter uma faca com você. Tranquilão também. Já deu para ver que a faquinha funciona, né? Que a lâmina é boa. Que não é só visualmente legal. Cortar comida não é muito aplicabilidade útil dela. Mas vamos voltar para a destruição. Eu estou com essa lata de desodorante aqui, ó. Cheinha até o talo. Deu algum... Travou a válvula aqui. Não está funcionando. Eu vou tentar dar uma fincada com a faca aqui. Se a gente consegue estourar essa latinha e filmar isso por câmera além. Ó. Antes do desodorante, nossa gelatina está derretendo no sol. Vai tentar pegar uma imagem bem legal aqui em câmera além. Bom, acho que a gente só vai ter um corte. Vou dar uma fatiada aqui nessa gelatina. Queria acertar ela sem acertar a revista. Deu bom. A olho não sempre parece uma coisa idiota. Simples, né? Agora confere aí na super câmera lenta. Então a nossa câmera lenta está salvando. Ficou bem legal. Vou fazer uma com o mesmo princípio aqui. Só que nessa calabresa. Eu não vou nem filmar em câmera lenta. Está pegando aí, Driss? Vai ver o poder de laceração, ó. Tranquilo. Leva a revista também, ó. Leva tudo. Está a hora demais essa mini carambite. Agora chegou a hora. Nossa cereja do bolo. Vou tentar estourar essa lata de desodorante com a mini faquinha. Estou aqui com a carambite. É uma lateral. Olha o rasgo que fez. Dá para ver o gás saindo até agora, ó. Nossa, imagina na câmera lenta. Vamos assistir isso aí. Bom, vamos aproveitar a ocasião. Ficou bem legal a imagem da bexiga. Pegar um gran finale aqui. Vou dar essa bateada master em todas. Aqui a gente não trabalha sem ser com excelência. A imagem não estourou todas. Vamos pegar mais uma. Agora vai, hein. Faltou uma. Mas essa deve ter ficado louca, hein. Faltou uma. Mas essa deve ter ficado louca, hein. Para fazer um jantar gourmet para o meu hamster. Ou quando eu for precisar abrir alguma embalagem. Todas essas aqui eu recebi de presente. Mas você pode comprar elas na loja que está aqui embaixo na descrição. E com o código BARONE você tem 10% de desconto na sua compra. Esse foi o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui até o final. Não esquece de deixar o likezinho. Aqui uma playlist que o YouTube te recomenda. Aqui um vídeo que o YouTube te recomenda. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.